Perfeitosa não vai ter jeito, não. Vou ter que botar a Flor numa creche, no colégio, em algum lugar. Pelo menos na parte da manhã, né? Já tem alguma coisa em vista? Eu fiz uma lista dos colégios mais próximos. Liguei, eles estão aceitando matrícula. Então, Aslene, vamos lá. Vamos lá. Quanto mais cedo a gente for, mais tempo a gente tem pra ver se o colégio é do seu gosto. Ah, do meu gosto não vai ser nada, né? Porque do meu gosto a Flor ficava dentro de casa. Mas eu vou ter que fazer isso. Pelo menos até arrumar alguém pra tomar conta dela, né? Pois então, vamos resolver isso logo. Ó, me dá a lista, gente. Vamos ver qual os colégios tem aí. Feitosa. Oi, florzinha. Como é de noite? Bom, florzinha, de noite é quando a gente vai dormir, fica tudo escuro e o céu fica assim de estrela. Não entendi nada. Como é escuro? Bom, florzinha, o escuro é... Como é que é escuro, Aslene? Ah, escuro é escuro. Florzinha, vamos fazer o seguinte. Vamos esquecer o escuro, tá bom? Vamos esquecer o escuro. De noite é quando a gente vai dormir. É isso. Entendeu? Entendeu? Você não sabe? Ó. Não sabe. Nossa, depois de discutir esse negócio de escuro, claro que eu tenho dois limpeiros de pele ainda hoje pra fazer. Eu vou arrumar minha bolsa e a gente vai embora, hein? Você vai me deixar aqui sozinha? Não, você vai junto. Ó, a gente vai ter um colégio pra você. Opa! Eu vou pro colégio. Por pouco tempo. Vamos, florzinha. Feitosa. Oi. Você compra uma pipoca pra mim? Claro. A gente sai, deixa sua mãe lá falando com a professora, aí a gente sai pra comprar pipoca. Depois a gente volta correndo pra encontrar com ela, tá bom? Dona Islene. Olá. Olá. Tudo bem? Eu liguei pra cá. A senhora é diretora, né? Já tem umas coisinhas anotadas. É uma menina, não é? É. Flor. É. Bonito o nome. Ah, obrigada. A senhora já conhece as instalações da escola? Não, não. Então eu vou mostrar pra senhora tudo direitinho. Bom, isso aqui é uma escola modelo, né? Acho que a senhora já deve estar sabendo. Com licença. Sim. Olha aí, florzinha. Ó, o pipoca ainda não chegou não, mas já já deve estar estourando por aí, né? Vamos lá. É ela. É, é ela. Claro que a gente sabe que ela não vai aprender muita coisa, mas eu gostaria que ela começasse a ter convivência com outras crianças, sabe? Bom, eu vou precisar averiguar aquelas informações que eu dei a senhora antes, porque, sabe como é que é? As coisas mudam o tempo inteiro. Florzinha, dá licença. É possível. Vamos ver os brinquedinhos lá embaixo? Vem, vamos lá. Vamos trabalhar tudo de à toa, só entende. Olha só, tem uma surpresa pra você, você vai adorar aqui. Como é que tem toa? Tem balanço aqui. Tem? Tem balanço, lembra aquele balanço que eu te levei? Aqui tem uma porção deles. Ó, tem tudo aqui, tem gangorra também, você vai adorar, é um negócio novo, tá? E ó, tem areia, viu? Tem areia? Tem bastante areia. Você fica por aqui, que eu vou correndo ver se o pipoqueiro chegou, daqui a pouco eu volto pra te buscar. Fica por aqui, tá bom? Por que você anda assim, que nem um robô com as mãos pra frente? Por que seus olhos são assim, tão parados? Fosinha, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, Fosinha. Feitosa, a diretora disse que a vaga já foi preenchida.